Um verdadeiro tsunami, diz prefeita de Berlim sobre explosão de aquário. Cilindro com um milhão de litros d'água e que abrigava 1.500 peixes, rompe causando pânico na Alemanha. Apesar de toda a destruição, a prefeita de Berlim, Franziska Giffey, se disse aliviada, pois a tragédia poderia ter sido bem maior. Segundo ela, foi uma grande sorte pois caso o incidente tivesse ocorrido horas depois, teria resultado em terríveis perdas humanas. A explosão na atração turística Aquadon, no centro de Berlim, provocou estilhaços que deixaram duas pessoas levemente feridas. Elas foram levadas ao hospital, disse o corpo de bombeiros. O aquário ficava no saguão de um hotel e continha o maior tanque cilíndrico do mundo deste tipo, com 16 metros de altura e 11,5 metros de diâmetro, abrigando 1.500 peixes exóticos de 100 espécies. A atração era muito popular entre os turistas, inclusive entre as crianças, e os visitantes podiam percorrer o interior do aquário em um elevador. O incidente ocorreu por volta das 5 e 45 da manhã, horário local, quando um barulho alto foi ouvido na região. Cerca de 100 bombeiros foram enviados ao edifício que abriga, além do hotel, um museu, lojas e restaurantes. Não há informações oficiais sobre se os feridos são funcionários ou hóspedes do hotel. Segundo os bombeiros, o andar térreo encontra-se totalmente destruído e cheio de entulho. Ele foi revistado por agentes com cães de resgate. Não há pessoas desaparecidas no prédio, é puramente uma medida de segurança, disse um porta-voz do corpo de bombeiros. O trabalho de limpeza seguiu da manhã até o fim da tarde. Engenheiros estruturais verificaram a estabilidade do prédio onde ficava o aquário e concluíram que não há risco de desabamento. Os cerca de 350 hóspedes que estavam no hotel no momento do incidente foram evacuados e, inicialmente, abrigados em ônibus. Posteriormente, eles foram realocados em outros hotéis. Um porta-voz do corpo de bombeiros explicou que a água do aquário vazou quase completamente, tanto no prédio quanto na rua. Devido à alta pressão da água, quando o aquário estourou, levou vários objetos que agora estão espalhados na rua. O aquário estava localizado no hall coberto do edifício e podia ser visto das janelas dos quartos do hotel. Uma testemunha relatou ao jornal alemão Bild que ouviu um grande estrondo. Então olhei para a frente e vi que havia muitos móveis espalhados. Percebi que o aquário tinha acabado de estourar e as coisas haviam sido levadas pela água, contou a testemunha. Uma hóspede do hotel descreveu o momento da explosão. A cama toda tremia, eu pensei que fosse um terremoto. A deputada alemã Sandra Weezer também estava hospedada no hotel na hora da explosão. Segundo ela, após o incidente, o local parecia uma zona de guerra. Peixes que poderiam ter sido salvos morreram congelados, relatou Sandra. A grande maioria dos peixes do aquário morreu. No entanto, alguns sobreviveram e foram encontrados em um recipiente de água perto do elevador. Eles foram levados para tanques do aquário vizinho, o Sea Life, assim como várias centenas de peixes que estavam em aquários menores no porão do prédio, que corriam o risco de morrer devido à falta de energia no edifício. A Organização de Proteção Animal PETA disse que tomará medidas legais. Vamos apresentar uma queixa criminal contra os responsáveis porque as vidas de cerca de 1.500 peixes foram aparentemente tratadas de forma negligente, disse um porta-voz da organização, ressaltando que a destruição do aquário é uma enorme tragédia provocada pelo homem. Para a associação, o local não deve ser reconstruído. De acordo com o porta-voz da polícia de Berlim, Martin Stralau, as baixas temperaturas podem ter contribuído para o rompimento do aquário. A cidade registrava cerca de menos 7 graus Celsius no momento do incidente. Segundo o proprietário do complexo de edifícios que continha o aquário em Berlim, o fundo Union Invest, a espessura da parede do cilindro externo de acrílico era de 22 centímetros na parte inferior e de 18 centímetros na parte superior. A temperatura da água ficava entre 26 e 27 graus. Os especialistas agora precisam verificar se as temperaturas tiveram realmente um papel no caso. E você, o que acha que pode ter acontecido para esse grande aquário estourar? Deixe seu comentário e aproveite para apertar o botão do like. Inscreva-se no canal. Obrigado! Inscreva-se no canal. Legenda Adriana Zanotto